Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar 2 litros de vênish caseiro. Vamos precisar de 1 litro e 700 ml de água filtrada, 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 1 litro, 140 ml de água oxigenada a 40 volumes, 2 vidrinhos de 70 ml, 250 ml de detergente vermelho maçã. Pode ser o do comércio ou o caseiro. Então vamos preparar, o preparo é bem rápido, fácil e assim que terminar de preparar, podemos já usar a metade de uma garrafinha de detergente. 250 ml. E os 2 vidrinhos de água oxigenada, volume 40. Para aproveitar, até o finalzinho, podemos pôr um pouquinho de água aqui. Para aproveitar o restinho que tem no vidrinho. E mexer. Esse vênish fica uma consistência boa e rende bastante. Usar um pouquinho para clarear as ruas. Agora é só guardar na garrafa para ser usado. Então pessoal, o nosso vênish caseiro já está prontinho. Vamos usar. Vamos testar tanto na roupa branca como na roupa colorida. Que ele não mancha as roupas coloridas. Então eu tenho uma bacia com água limpa e tenho sabão líquido aqui para lavar a roupa. Sabão caseiro. Vamos colocar um pouquinho. E também testar o nosso vênish. Vênish é só um pouquinho que a gente coloca. Ótimo. E mergulhar a roupa branca. Peguei roupa de criança, que é bem suja, né? Estou usando aqui uma fralda. Deixar de molho. E também tem uma outra. Roupa de criança é bem suja, né? Mas sempre a gente precisa colocar de molho nessas roupas que não vai à máquina. Vai deixar de molho um pouquinho para depois poder esfregar. Aí pessoal, olha, não mancha as roupas coloridas. Ó. Aqui a sainha. Ó, o shortinho que está por baixo. É malha também? É rosinha? Aí ó, não mancha. Pode pôr junto com a roupa branca. E deixar de molho. Uma hora, mais ou menos. Depois esfregar e pôr para torcer. Então pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo. De um vênish caseiro para o nosso canal. E até a próxima receita, se Deus assim o permitir. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.